Realmente é uma pasta, vou passar aqui um pinguinho no pano e vou tentar passar aqui igual fosse fazer um polimento mesmo Fala galera, beleza? Aquiles TV na área e no vídeo de hoje eu vou pegar uma pasta de dente galera, isso mesmo E vou estar passando aqui nesse risco, nesse arranhão aqui ó, que está bem fundo mesmo, está bem branco aí ó E será que é possível passar aqui uma pasta de dente aqui na pintura do carro e vai remover os riscos, vai remover os arranhões que estão fundo aí ó Olha esse risco aqui ó, até de fora a fora o risco branco ó, que marcou toda a pintura do carro aí ó Está bem profundo mesmo, você passa a mão, dá para sentir ó, que está bem, está bem fundo mesmo aí ó E será que com a pasta de dente, com uma pasta de dente aleatória eu vou conseguir remover os riscos e arranhões aqui do carro E é isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje Bom galera, eu vou pegar uma fita aqui ó, eu vou passar pelo menos um pedacinho aqui ó Só para me deixar um pedacinho para me comparar o antes e o depois E toda essa parte aqui eu vou estar passando a pasta para a gente ver ó Então só na pontinha aqui só, só para ficar uma partinha do antes aqui ó E o resto aqui eu vou passar toda a pasta para a gente ver ó Vou pegar aqui ó, um paninho de microfibra e uma pasta mesmo Para mostrar que não tem mentira, realmente é uma pasta Vou passar aqui ó, um pinguinho no pano E vou tentar fazer um polimentinho né, aqui na pintura utilizando uma pasta de dente aí ó E lembrando que esse aqui é um experimento galera, aqui no canal eu ensino vocês a tirar de forma correta aí ó Mas vamos tentar aqui para a gente ver né, esse experimento aí ó Então lembrando que o risco está de fora a fora aqui ó E vou tentar passar aqui igual fosse fazer um polimento mesmo ó Só que eu estou fazendo aqui no sol né galera, o correto é você fazer na sombra Eu estou fazendo aqui no sol para ficar melhor para vocês a visibilidade aí ó Né, porque no sol é para o gosto manchar Mas lembrando que é apenas um experimento, é apenas um teste para a gente ver aí ó Está secando muito rápido a pasta aí ó, vou pegar um pouquinho mais ó Passar mais aqui na pintura ó E vou esfregar aqui de novo para a gente ver ó Estou aplicando um pouco de força né, para tentar fazer mesmo o polimento onde está o risco aqui ó Só que está secando muito rápido aí ó Passar com força Vou pegar um pouquinho mais ó, que está secando na hora Vou ter que jogar até uma água depois para tirar É bom que passe a água para mostrar que não tem mentira né Porque a água vai tirar toda a pasta e vai mostrar se realmente tirou o risco ou não aí ó Ó, mas acho que aqui já vai ser o suficiente para a gente ter uma noção Se ficar bom eu repito aí o processo Aqui está secando muito rápido aí ó, deixa eu focar para mostrar para vocês Ó, então agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma garrafa aqui com água ó Ó, uma garrafa com água E vou jogar aqui agora Para amolecer essa pasta aí ó Senão vai ser ruim de estar tirando aí ó E vou passar aqui o pano para a gente ver Vou virar aqui o pano E vou pegar uma parte mais limpa dele aqui ó E vou remover toda essa pasta para a gente ver se realmente o risco saiu ó Fazer toda uma limpeza aqui para não manchar A pintura com a pasta aí ó Ó Agora eu vou pegar uma outra toalhinha ali E vou enxugar aqui para a gente ver Se realmente o risco desapareceu ou não Ó, agora eu vou pegar uma toalhinha Vou enxugar aqui para a gente ver O que vocês acham? Será que se removeu o risco? Será que na hora que secar vai ficar a mesma coisa? O que vocês acham aí? O que vai ter acontecido aqui ó Será que a pasta conseguiu fazer um polimento Ao ponto de remover o risco da pintura? Ó, lembrando que o risco estava mais ou menos aqui ó Aparentemente ele desapareceu todo aí galera Até estou me perdendo onde estava aqui ó Só ficou o risco de cima né Tem o risco aqui na parte de cima Mas aqui na fita ó Eu não estou enxergando onde estava ele ó Agora eu vou estar removendo a fita para a gente ver onde estava aqui o risco Que eu até me perdi onde estava aqui ó Ó, estava bem aqui galera, olha isso Olha só então, o antes né Pegava de fora a fora E continuava aqui ó E Parece mágica Desapareceu praticamente todo o risco aí galera Só ficou um pouquinho aqui ó No começo aqui ó Da fita Mas aqui ó Olha só que legal Ficou aí ó Vou pegar o celular aqui na mão para mostrar melhor Olha só Dá para ver de longe o risco Que estava de fora a fora ó Pegava aqui da porta Ele ia e ia E continuava aqui ó E olha como já desapareceu todo ele aí ó Só para vocês terem uma noção Eu vou estar colocando a foto do antes Olha como estava bem marcado de fora a fora aí ó O risco ó E dava para ver de longe aquele riscão branco Que estava profundo mesmo né E olha o depois aí de ter passado a pasta ó Como sumiu parecendo mágica galera ó Mas lembrando que esse aqui foi um experimento né galera Eu fiz no sol Que não é correto fazer no sol Que pode manchar a pintura do seu carro Quem quiser aprender a forma correta De tirar riscos e arranhões do seu carro aí Pode ser aquele risco profundo Que não está saindo de jeito nenhum Eu ensino aqui no canal passo a passo Mas só para vocês saberem mais ou menos Como que tira o risco Vai comprar uma massa de poli número 2 Custa 20 reais aí ó Em casa de tintas Casa de material para construção Autopeças Uma massa de poli número 2 E vai passar aqui ó Ou pode ser um polidor composto Pode ser o Fast Cut da Alta América Pode ser o Metal Luster da Soft 99 Polidores composto aí Ou polidor de tapa de corte aí Para remover riscos e arranhões aí ó A pasta é mais um quebra galha aí ó Para quem não está sem dinheiro né Tem um risquinho no seu carro aí Você quer tentar fazer aí ó Pode tentar mas não é a forma correta Lembrando mais uma vez É apenas um experimento Um entretenimento aqui Para o canal que eu gravo Esses tipos de vídeo aí ó Fazendo experimento Pegando coisas aleatórias Assim coisas loucas E passando aqui para ver Se vai conseguir fazer A remoção aí dos riscos ó Mas Pelo menos aqui no nosso experimento Funcionou Funcionou muito bem aí ó Peguei qualquer Marca de pasta né galera Peguei aqui da Da Sorriso Mas pode ser qualquer uma Dependendo do risco Vai tirar Só não vai remover aquele risco Que está muito profundo mesmo né Que já chegou na lataria E não tem o que fazer Daí você vai ter que fazer Uma etapa de lixamento Passar os produtos corretos Para remover Daí só com a pasta Você não vai conseguir Estar tirando aí ó Mas pelo menos Nosso experimento de hoje ó Funcionou e funcionou Muito bem aí ó Sumiu praticamente completo Aí O risco aí ó E quem quiser aprender A forma correta De remover riscos E arranhões Onde eu ensino Passo a passo De como remover riscos Profundo Que não está saindo De jeito nenhum Aqui no canal Vou ensinar o passo a passo Para vocês Já entra aqui ó Que eu tenho certeza Que vocês não estão gostando E esse outro lado aqui ó Eu vou deixar mais duas dicas Para você fazer No seu carro Ou na sua moto Aqui no meio É para você se inscrever No meu canal Para você não perder Nenhuma dica Que eu trago aqui E agradeço a todos Vocês que ficaram Até o final do vídeo Comigo Falou Valeu E agradeço a todos E agradeço a todos E agradeço a todos